Aonde você quer ir? Estamos com... Super Chase! Toque rapidamente pra empurrar o caminhão. Bom trabalho! O caminhão tá de pé novamente graças a você! Opa! O hidratante perdeu a tampa vermelha. Você consegue achar? Traga a tampa vermelha do hidrante pra consertar. Traga a tampa vermelha do hidrante pra consertar. Oh-oh! Cadê a tampa daquele hidrante? O que foi? O Herald foi visto voando ao redor do nosso farol! Use o Tornado Gigante pra decolar e fique de olho no farol. Uau! Você pode construir um castelo de areia aqui! Traga qualquer balde de areia que achar para a plataforma do castelo. Espetacular! Olha! Meteoros caíram na pedreira! Precisamos pegar os meteoros antes da Lady Bird encontrá-los! Alguns meteoros caíram no chão, mas alguns ficaram presos dentro desses blocos enormes. Rubble! Sua habilidade de bola de demolição pode nos ajudar! Acho que você já pegou todos os meteoros! Parabéns, Rubble! Parabéns, Rubble! Agora você pode levar esses meteoros pra um lugar seguro! Bom trabalho, filhote! Você conseguiu três estrelas! Ai! A ponte tá quebrada! Precisamos consertá-la! Veja se consegue achar toras de madeira e traga elas pra cá! Próximo dia! Claro! Dataёр Snap É ponte! Tchau, tchau. Oh, não! Aquele caminhão tombou! Vamos erguê-lo, Somosu! Bom trabalho! O caminhão tá de pé novamente graças a você! Isso! Você achou toras! Traga elas pra plataforma pra construir uma ponte! Fantasticão! Só mais uma pilha de toras e tá pronto! Fantasticão! Super Zuma! Toque nos meteoros quando encontrá-los! Obrigado, Zuma! Você pegou todos os meteoros da região do rio! Ei, filhotes! Que bom que estão aqui! Parece que temos um problema com o nosso farol! Maneiro! Ótimo! Uau! Legal! Ótimo trabalho, filhote! Super Marshall! É uma chave vermelha! Ela abre o baú do tesouro vermelho! Você encontrou! Vamos ver o que tem dentro! Arroi! Um tesouro delicioso!